Oi gente, bom dia chuvoso hoje, frio e chuva né, mas a chuvinha tava boa pra vir né gente, porque eu tava cedo, tô meio com tosse, que é o tempo né, mas vim mostrar umas plantinhas pra vocês aqui no caminho. Bom, aqui ó, eu coloquei a clorofite na chuva, ó, tá vendo? Ela tá com bastante mudinha, eu já fiz bastante muda dela, inclusive ela tá saindo até uma muda aqui ó, ó, então ela tá aqui né, daí lá atrás tem um chifre de viado ó, tá saindo bastante folhinha nova nela, tá vendo? E eu tenho mais uma que tá lá no fundo, daí aqui eu tenho um, eu tenho uma flor de maio que tá no chaxinco mesma, essa é uma baia de metro, ela, essa é uma baia de metro, eu mudei ela de lugar e ela sentiu um pouco ó, ela tá até meio, tem que tirar esse galinho seco, mas ela tá cheia de mudinha nova, ó, tem um aqui, tem um brotinho saindo aqui, e tem meio lá atrás, então ele tem uma muda de flor de maionela, então ela gostou desse lugar, pega sereia, né, e também não pega sol. Até aqui eu tenho um bambuzinho da sorte, olha que belezinha ele, ó, ele é muito bonitinho, eu não tirei ele daqui, ele pode ser também colocado na água, mas eu não tirei ele daqui, ele tá aqui, tá, ó, mas ele tá penduradinho, né, e aqui atrás, ó, que eu ganhei, faz um ano já, é o dólar, a folhinha é bem brilhante, gente, é linda, ó, com o galinho, olha só o jeito que já tá, já tem várias mudas pra eu fazer, tá vendo, tá vendo? E lá atrás eu tenho, deixa eu tirar pra cá, pra não machucar, ó o jeito que tá a minha jibóia aqui, ó, tá vendo? E lá atrás eu tenho um, aos poucos eu tô, tô arrumando, aqui eu tenho um antúrio, ele gostou ali, tá cheio de mudinha comigo, ó, o antúrio não gosta de sol, gosta de meia sombra e não, de sol encharcado, né, e aqui eu tenho uma flor de maio, ó, aí a gente já passou maio, mas ela tá cheio de botão, ó, tá vendo? Eu fiz umas mudas dela também, tem um galinho sempre aqui, ó, mas ela tá cheia de botão, ó, ó, tá, e lá atrás eu acho que eu vou ter a peperon, deixa eu ver, é, eu fiz uma muda de peperoni, deu certo, ela já tá grandona já, ó, deu certo, aqui eu tenho uma jibóia, também eu vou fazer aqui pra fazer muda, né, então, tem, daí lá na chuva, se vocês verem aqui, eu tenho uma samambaia e tem mais um pezinho de jibóia, e lá do outro lado eu tenho um dinheiro em penca, então eu não vou sair na chuva agora, então, daí você, vindo pra cá, eu vou ter um lírio, ó, o lírio, e vou ter a samambaia, essa samambaia aqui, normalmente, essa samambaia é do mar, eu tenho até que pegar um vaso, essa samambaia sempre é bom, ó, tem um cigônio aqui, tem umas folhas secas nela, mas ela gostou daqui, são mudas, né, eu até tenho que tirar essas folhas secas, porque folha seca, folha amarela, deixa tudo a... Deixa eu ver aqui, não, a gente tá vendo, ó, vocês viram, tô arrumando só as folhas pra ver o que que é muda, o que que não é, aqui é muda, ó, é muda dela, então, aqui é folha velha, aqui é um brotinho, não, deixa eu ver aqui, aqui é um cigônio, ó, olha que belezinha, vou até plantar ele no vasinho, e aqui é uma muda dela, deixa eu deixar pra cá, então, depois eu faço uma mudinha desse cigônio, tá vendo, ó, aqui eu tenho uma mudinha de avenca, ó, a avenca, pra quem não sabe, ela seca todinha, depois ela vai nascendo, tem muita gente, ela é igual hortelã, então, muita gente pensa, ai, morreu minha avenca, não, não morreu, gente, ela, ela cai as folhinhas, e depois ela vai renovando, ó, tá vendo, ó, daí muita gente pensa, ai, morreu, já aconteceu umas vezes comigo, isso, mas ela demorou muito tempo, pra, pra crescer, mas agora eu deixo, daí ela, tá, ó, tá vendo, aqui eu tenho o calado, vou arrumar um vaso pra ele, porque tá pequeno, pra ele, tá, ele é bem bonito, tá, ó, e aqui eu tenho meu pé de jiboia, tenho umas folhas amarelinhas, tira, tá, ó, eu tenho bastante cigônio, eu tenho que dar uma organizada, mas hoje não, vou esperar um pouquinho, tá, Ó, aqui também eu tenho, olha como tá bonita, vai sair folhinha nova, ó, ó, muito obrigada, tá, a todos vocês, tá, se vocês gostaram, tem mais vídeos interessantes no canal, se vocês gostaram de vídeos, vocês curtem, e se inscrevem, tá bom? Muito obrigada!